e é um jogo até hoje que eu não sei o que aconteceu a gente não sabe o que aconteceu, que o jogo virou de uma forma a gente tinha o jogo na nossa mão pra fazer 3x0 no primeiro tempo 4x0 no segundo tempo e de repente o jogo virou, o Schneider nunca marcou gol de cabeça marcou dois gols engraçado que no jogo antes contra o Chile, acabou o jogo o Michael fez a ligação de vídeo pros caras que eles jogavam junto na Inter, os holandeses e os caras falavam a Copa do Mundo acabou pra gente, agora que a gente conseguiu conseguiu melhorar, a gente vai pegar vocês, vocês vão passar por cima, nem eles acreditavam ganhar da gente, eu fui no vestiário da Holanda no pós-jogo, fui falar com o Matthijs que jogava comigo lá na Alemanha trocar camisa com ele o vestiário deles parecia um jogo normal que acabou, eles ganharam 3 pontos, eles estavam sentados conversando, tomando água e o nosso parecia um velório e a gente chorando o Brasil inteiro e eles lá sentados, ganharam mais um jogo pra eles eles tratam diferente, então é um jogo assim que eu mas eu fui lá, eu fui lá eu falo pra Benício olha Benício, papai jogou Copa do Mundo ele adora você deu todos os checks da carreira possíveis tá tudo certo, valeu Dunga obrigado obrigado tchau 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 Obrigado.